Música Vou-me embora para as águas, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente. Que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da hora que eu nunca te vi. Eu, como fã de ginástica, daí de bicicleta, montarei um cubo bravo, subirei no pau de cerco, com o mar e baio de mar. E quando estiver cansado, e que na beira dormindo, quando chamara mandava, pra me contar as histórias, que no tempo deu meninos a minha me contar. Fome e mora para as águas... Música Tem a talóide e a vontade Tem prostitutas bonitas para a gente se namorar Música Música E quando eu estiver mais triste Mais triste de não ter jeito Quando de noite me der Vontade de me matar Lá sobre a mim, meu rei Terei, meu rei, meu rei E o tempo Vontade de mim, meu rei